oi 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 olá meu povo vindo ao gameplay completo sou Gaspar e estamos aqui para continuar a série que começamos no vídeo passado The Island Castaway eu abri o jogo me desloquei de onde estávamos no vídeo passado para cá agora e vamos falar com o Nick que está aqui em cima que ele queria que a gente pegasse um peixe e a gente pegou um peixe no vídeo passado ah ótimo é tudo simples molhe o peixe com suco de limão e grelho no fogo experimente não se esqueça de me mostrar o que você conseguiu eu não vou ressuscitá-lo se você se envenenar engraçadão aí ó receitas desbloqueou o novo botão aqui ó feche receitas cozinhar mas eu preciso estar perto do fogo vem cá aí ó cozinhar você cozinhou você dominou uma receita aí sair e vamos mostrar para Nick aí aí está o peixe grelhado muito bom para a primeira tentativa essa refeição é muito divertida do que saborosa eles te dão mais energia então cozinhe não seja preguiçoso isso é uma mensagem para o jogador tá ligado para em vez de tu ficar juntando fruta é melhor tu cozinhar o Mike quer falar com você vamos falar com o Mike galera novamente vocês estão gostando deixa um gostei aí eu acho que há algo na direção oeste ou alguém está muito longe para eu dizer com certeza nós devíamos dar uma olhada pela ilha você aceita fazer isso? tudo bem agora é pela ilha ou pela praia? eu vou por aqui qualquer coisa eu volto por baixo pela praia tá ligado? aqui não tem mais nada deixa eu ver aqui ó praia central maçã galho laranja acabou a praia eu posso chegar aqui do outro lado posso ir lá por cima caramba falta de fruta ele vai dar algumas voltas aqui né galho laranja pega essa banana banana ah cara cliquei errado então vamos pegar a laranja aqui logo deixa eu ver as bananas a madeira a madeira e cara eu não achei nada por enquanto deixa eu ver eu acho que era pela praia mesmo eu vou voltar pela praia vamos lá vamos lá eita como é o peixe realmente 57% a mais de energia vamos pela praia vamos pela praia que a praia dá mais certo uma mulher água 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 por favor água isso é a doidinha que tava com o nick no sonho que tom teve o que a mulher do meu sonho ai o que eu disse se você não viu que sonho é esse volta lá no primeiro V que tu vai ver já volto espera aqui vou lá o mic vai o mic é quem pediu pra gente ir e ver vai praia central John Alley bem de boa e ela quer uma garrafa d'água cara será que eu tenho uma garrafa d'água será que tipo Naufragus tem uma garrafa d'água eu encontrei uma mulher na praia ela precisa de água leva essa garrafa mas cuidado nós temos pouca água potável é né cara posso falar mais com alguém posso não então vou estar lá nela cadê por aqui por baixo né praia central e ela aqui ofegante obrigado minha filha Steph você viu uma garotinha? não há outros sobreviventes eu vou levá-la para o acampamento Amy 35 anos Amy é uma artista freelancer com uma visão romântica do mundo ela também é uma jardineira talentosa olha aí já temos quem vai nos ajudar com o jardim com o cultivo de vegetais, frutas, legumes eu sou Amy eu sou Amy quando o navio começou a virar nós estávamos no convés uma grande onda a levou eram três botes salvidas os fragmentos dos dois primeiros estão na praia o terceiro pode ter ido parar na outra praia por favor acalme-se ela deve estar em algum lugar da ilha nós vamos encontrar a sua filha você precisa descansar ok vamos lá Mike vamos falar com o Mike já vai eu fiz uma rede para pegar caranguejos ai ótimo eu me sinto como um escoteiro não você é um adulto com uma rede ahahahahah válido pesca pá é o sonho de qualquer escoteiro use essa rede para pegar três caranguejos para o almoço pegue a rede mide os caranguejos e jogue para pegá-los não se aproxime muito dos caranguejos ou eles vão sair correndo boa sorte obrigado eu não vou ver como usa não ele ensinou já como é que é é só pegar a rede e mirar e não se aproximar muito tem algum caranguejo aqui em cima? tem ó deixa eu ver ah cara ele anda ai ó peguei um o outro saio correndo caranguejo interessante é que eu jogo a rede mas eu já pego a carne do caranguejo né eu não pego um caranguejo vivo e vou matar coisa do tipo ah porcaria vou deixar ele andar ai eu acompanho e ai eu jogo deixa eu ver mais um caranguejo porcaria na hora que anda eu jogo também tem pra que pressa opa deixei esse caranguejo vir joguei vou pegar mais né já estou capturando mesmo peguei outro aí ó caça do caranguejo caça do caranguejo você prendeu 5 caranguejos tem que pescar mais também cara esse e aquele lá pega isso para peguei tu também ai agora a gente vai lá e Mike os caranguejos fugindo os caranguejos fugindo o John ainda tentando decifrar o que aqueles desenhos no chão querem dizer chamar de desenho porque sim aqui estão os caranguejos bom é fácil de grilhar joguei um pouco de suco de limão na carne e aqueça-o no fogo quando estiver pronto quando estiver pronto leva para a Nicole ela aceitou tomar conta dos suplementos claro o John quer falar com você mas deixa eu cozinhar logo esses caranguejos eita eu posso fazer 5 porque eu tenho 5 suplementos eu vou fazer mais né porque eu posso como o Nick falou antes mas é para deixar de preguiça e cozinhar ah caranguejos obrigado eu estou com quantos ainda 2 e 3k eu vou gastar essa isca para ela não ficar ocupando espaço no meu inventário assim é um peixe já vou assar também grelhar no caso né apesar da gente não ter uma grelha mas ah lixo velho ai eu perco a isca perco a isca para pegar lixo cadê John? aqui a inscrição na areia não tenho certeza mas pode ser um grupo de línguas John eu não ligo para línguas o que significa essa escritura? algo como pedras estão vivas ou até pedras tem ouvidos não tenho certeza se estamos sozinhos nessa ilha vamos falar vamos falar sobre isso com os outros não nós devemos falar com o Mike primeiro por mim tudo bem pegar aqui ó e eu vou cavar fruteiro você pegou 50 frutas eu vou cavar porque é sempre bom ter as iscazinhas né sempre é bom ter peixe cozinhado no caso para a gente poder comer é legal comer tá ligado? ajuda um pouquinho se você é um sobrevivente um naufrágio uma ilha lembre desse qualquer dia você pode precisar desse é bom comer ai ele está com fome já caranguejo de 50% o peixe me dá mais só que o caranguejo é mais rápido de ser pego né 3 isca tem quantas isca? 5 vamos pescar falar com o Mike primeiro vai já encontrou símbolos estranhos no chão próximo ao nosso acampamento eu duvido que um dos náufragos tenha algo a ver com isso o que esses símbolos significam? pedras estão vivas ou até pedras sem ouvidos algo desse tipo eu não falei pra ninguém será que devemos? não tenho outra sugestão Amy disse que ouviu a voz da filha dela vindo da direção norte se há mais alguém na ilha essa pessoa deve estar lá parece que precisamos ir lá ver mas como podemos atravessar o rio? precisamos de uma jangalha 4 troncos serão suficientes para construir uma vou pegá-los e eu vou procurar um bom lugar para cruzar o rio me encontre assim que conseguir os troncos a gente vai explorar ainda mais a ilha ela tem os troncos mas Mike sumiu John está aqui se a John é Mike Nicole e Nick vida boa sem fazer nada eu vou pescar vamos pescar vai um peixe dessa vez né por favor aí um peixe vamos pescar mais não pescar mais não pescar mais é é agora já está bom né cara vou pescar mais não vou falar com Nicole que está mais próximo na verdade primeiro eu vou assar os caranguejos eu tenho dois só que vou assar os dois peixes que eu tenho dois limão não preciso de limão falar com Nicole então a ilha está cheia de frutas nós precisamos fazer algo delicioso nós podemos fazer algo delicioso salada por exemplo você acha que seria gostoso e como você pode fazer três saladas três carangueiros e a salada será uma grande refeição como é que faz salada já posso fazer as três um dois três posso falta maçã vou fazer mais uma aqui tem maçã eu acho aqui uma maçã só fala com Nicole vai a salada está pronta excelente eu acho que duas poções seria o suficiente para nós aqui está uma para você pegue depois que você pode precisar duas saladas vamos lá falar com deu uma travadinha Mike é para aqui para cima jogo salvando eu vou assar mais dois carangueiros que eu tenho isso grelhar no caso né como o jogo chama vamos falar com o Mike depois a gente fala com o John Nick só brincando ali cara está bem esse vai servir pergunte a Amy de onde vinha a voz da filha dela isso será um bom ponto de partida aí ó menos quatro madeiras tenho que falar com Amy e tenho que falar com John só que isso eu vou fazer no próximo vídeo galera esse já está de um tamanho bom se você ainda está aqui por favor me dá a honra do teu gostei cara comenta se tu está gostando comenta que eu posso melhorar se inscreve compartilha o vídeo mostra para um amiguinho para uma amiguinha e no mais é isso aí até o próximo vídeo galera e eu fui tchau 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 tchau